Olá pessoal, bem-vindos ao meu vídeo, Entramos Quando Show You, minha primeira visita para o BRT Headquarters, e a Operação Contra Serra, OCC em Salvador, Bahia. Você está assistindo AMIG Mobilidade. Não implementou 100% não, a gente está fazendo um teste. Entendido. Só tem um carro fazendo isso porque a gente está levando ao conhecimento primeiro, para as pessoas não se assustarem, não entenderem. Futuramente sim, se der certo, a gente tem um prazo até mês que vem para saber se vai dar certo ou não. Ah, entendido. O que acontece? É um aviso via GPS que sempre que ele chega à próxima estação, ele avisa. Próxima estação, tá com a cidade. Então não é aquele do tipo que conta a abertura de porta, não é? Não, não, não. É o aviso de ponto de onde você está chegando. Melhor. É o aviso de localização. Então já está, é o aviso de localização. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Não, 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 não. Qual é o professor na canal? A Palmaria Viglia tá bom de novo, agora é? Não é? Não é? Você já viva Miguel? O nosso CCO. Do BRT. Fica à vontade com o pessoal. Vamos conhecer o Céu agora. Opa, bora. Quero conhecer aqui de pertinho. Sim, Céu. Você é bom café? Já. Melhor café da Bahia? Já. Aqui no painel, na principal das nossas estações, todas as áreas são monitoradas com câmeras, com exceção da rodoviária, todas as outras. Nós temos câmeras para minérias, condicionando em câmeras por distração, para trazer um conforto com a unidade e segurança para todos os nossos clientes. Né? Essas câmeras, como aqui é o CCO, a unidade que faz toda a movimentação dos cônibus, a gente prioriza sempre as minhas bloqueias e os pontos em barras. Quem quiser tirar falta os detalhes aqui do painel? Sim. Não sei quanto eles não tiram ainda, tá? Ah, interessante. Gráfico de eficiência. O painel de alarmes. Deixa eu ver aqui. Bora, bora. 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 Vamos dar um foto aí? Falou? Não, não, não. 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 Mas o senhor pivotar, deixa eu ver lá e beneficial no momento. Não, não. Acho que agora não é vaga. vomita para nada será isso aí. Por causa do rosto nele é. Olha só, aqui é a nossa sala de reunião, é através daqui que você vê o contexto do que está acontecendo hoje, o que já opera, você já conhece, o trecho 1 e 3, e o que está em construção, que é o trecho 2. Comprei ele, você vê da rodoviária para lá, passando Cidade Velha, Pedrinhos, Rio Vermelho, Junjá, isso aqui vai ser, tem previsão até dezembro, e Pedrinhos até junho. Hoje a gente já pratica o trecho 1 e o 3, isso é da rodoviária que é associada hoje. Isso ainda está sendo feito, ainda está sendo praticado. Em média, antes, quando os clientes pegaram, eu estou pegando a sua plataforma para eles saírem da rodoviária até a pituba, em média, hoje no ônibus, você levaria 50 minutos, por conta de trânsito, caminhões, o que a gente tem. E aqui na ônibus, aqui você está levando 11 minutos. Você consegue entender o que você está ganhando? É tempo. Você está deixando de fazer um trecho por 50 minutos para fazer 11, 12. Então, você tem uma qualidade de vida. A gente brinca muito aqui que as pessoas, eu vou muito para lá, as pessoas dizem Poxa, eu ficava com o fundo do orelho do meu patrão, eu queria chegar com ele e coisa e tal. Hoje eu chego primeiro que ele. Aí eu digo, e você tem tempo para correr dentro? Hoje você tem tempo para tomar um café melhor? Hoje você tem tempo para fazer uma leitura, fazer uma academia? Aí você vai ficar lá no café. Eu quero fazer uma academia, aí eu tenho 30 minutos para ir, 30 minutos para montar. Tenho uma hora a mais na minha vida. Aí uma senhora, na verdade, visita das sociais que a gente faz nos ônibus, uma senhora me perguntou, sim, se eu quiser ver, não. Ela, pode também, não tem problema nenhum. Pronto. Faz o que você quiser, o tempo é cedo, entende? Então, isso é prático, isso é bacana. As pessoas têm que entender isso. A mobilidade no planeta, no mundo todo, ela é voltada para o coletivo. Então, as pessoas têm que cuidar do ônibus, né? Mas a questão de segurança, a questão de trânsito, aí a gente acaba perdendo um pouco. Porque a cidade de Salvador saiu 300 mil, com 1.200 mil de veículos. Imagina. Os ônibus estão aí. Os ônibus estão levando. Os ônibus levam um de meio, um de meio de 400 mil pessoas. Olha aí. Uhum. Percebe. Essa área aqui, essa área aqui é boa para tirar foto. Uhum. Aqui é um dos palhares principais, tira foto. Vai lá que eu tiro para vocês, se quiser. Ah, tem um amigo. Sim, senhor, eu quero. Quero sim. Vou andar um pouquinho aqui, que eu vou... Tem uma miniatura ali. Parece... Lembra... Mas aí não é nosso, não. Aí foi o presente que a gente veio na Copa. Ah. Aí a gente fez questão de cheio. É aquele VLP do... de Sorocaba. Não é Sorocaba, não. Não sei se você... em Sorocaba ou em São Paulo tem. É, em São Paulo. Aquele elétrico. Isso. É bem bonito. Ah, eu vou tirar. Na verdade, quando conversou sobre eletromobilidade aqui, tivemos até antes da vinda do VMobile. Não sei se você ouviu falar. Hum? A VMobile. Lá no... Centro de conversões. Hum? A VMobile foi sobre eletricação. Ou seja... Voltava, assim, para carro menor, esse carro de passeio, né? Mas teve uma edição e esse ano vai ter uma outra edição. Ainda bem. Porque eu tentei ir na outra, mas eu não conseguia. Por quê? É... Digamos que eu estava sem celular na época e eu usava o emprestado da minha mãe e tal. Ah, pessoal. E aí ela não pôde liberar, entendeu? Você conhece Samuel? Hã? Outro Samuel. Eu sou Samuel. Mas tem o Samuel na Alta Trans também. Ele é do Busguia. Você conhece? Conheço. Ah, conheço. Conheço. Tem Emerson, tem Gênesis. Tem uma galera. O que é que eu acho bacana isso, pô? Acho que vocês têm que se falarem. Entende? Vocês têm que se falarem. Tem que ter ideias. Tem que trocar ideias. Eu troco muito ideias com Emerson, com Gênesis, com Samuel. Porque eu acho que assim, o maior ganho são os clientes, pô. A gente tem que entender isso. É. A gente tem que mostrar a eles a que tem. Então, o que é que eu tenho no BRT de diferente? O que é que eu faço no BRT? O que ele me propõe para melhorar a minha vida. E vocês, com essa oportunidade, fazem, pô. Começando com um cara. Se você chegasse para mim, por exemplo. Se ele tivesse contato. Eu sou o seu senhor. Todo mundo. Graças a Deus. Pô, Samuel. Você tem para mim logo. Eu estou no imaginário. Eu sou lá. Toma. Grava um vídeo. Manda para você. Faça o seu nome. Felipe. Desculpe. Felipe. Peça o seu like. Agora. Grava. Depois você me manda. Tipo isso. É uma socialização bacana. Tem que entender todo mundo. Acho que quando se faz isso. Fica gigante. Acho que todo mundo ganha. É um trabalho que vocês gostam de fazer. Na verdade, a gente nem trabalha. É um amor. É. Uma coisa tão gostosa de se fazer. Tão fácil. E você acaba se apaixonando. Mas é isso aí. Tenta. É o que você precisar. Vem logo para mim de novo. Se eu não me deram para julho. Espero que assim seja. Você se inscreva logo. Estava vazio isso no primeiro dia. Eu fico todos os dias. Você tem ideia? Eu fui com a presença de BRT. E no final de toda a visão. Você sabe o que eu tive que fazer? Fazer uma relatória. Ih. Relatório. Eu fui com a mulher. Bom dia. Essa aí é a nossa amiga Grazinha. Vai lá, Grazinha. Falar com a gente. Bom dia. Aqui é essa mulher que salva a gente aqui. Bom dia. Bom dia, senhora. Felipe. Bom dia. Miguel Lincoln. Aí. Prazer, Miguel. Essa mulher aqui que não deixa faltar café. Tem mais café na minha. A senhora ajuda muito, hein? Porque eu também preciso de muito café, hein? Já. Olha que maravilha. Obrigado. Obrigado. Aí o que eu acho bacana daqui é isso. Volto a dizer. Isso aqui não é porque vocês estão aqui, não. Certo? Claro. A gente fez um café. É trazer bolo. Eu não sei se eles morrem. Deixa a bolo. Próximo é de fato mais calmo. Mas assim. Aqui assim. Esse conselho que a gente tenta trazer mesmo. Então. Eu tenho 20 anos de transporte. Trabalhei com boa viagem. Boa plataforma. E isso. Pra mim. É uma felicidade de mim. Por ter feito isso aqui. Isso muda conceito. Isso muda a cabeça. Ok? Ontem tivemos uma situação. Trago que é fiasso, né? Não foi uma coisa boa. Foi um assalto. De um ônibus do R&P. Mas não. Na minha. Pararam o carro. Roubaram. A primeira coisa que a gente fez. Foi trazer o motorista pra cá. E ficar assim. Daqui a pouco a gente vai. Como é que você tá? Lá no carro aí. Não. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Lá. Vai pra caralho. Senta aqui. Aí quer dizer. E esse ambiente deixa muito mais leve. Entende? Você chega em sua casa mais tranquilo. Você dá mais carinho pra sua família. Você tem mais tempo de pensar nas coisas boas. E quando você entra numa rotina pesada. Você esquece a sua vida. É isso. Quando você se trata. Todo dia você é tratado mal. Você infelizmente se acostuma. Então vocês são novos. Deixa isso acontecer como você já. Uhum. Hoje a gente não acontece não. Sabe? Mas eu digo assim. Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu digo ela direto. Não precisa passar pra aprender. Você pode aprender com quem já passou. Você vai aprendendo. Você vai criando. Aquele ambiente na sua cabeça. Meu pai teve uma vida que não foi fácil. Meu irmão. Meu primo. Meu tio. O que for. Tá um vizinho próximo. Realmente se você sentir verdade no que ele tá passando. É bacana. 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 Tô. É bacana. Entendido. Nossa. É sorte que essas três letrinhas aí. Eu vi até um. Acho que eu vi um micro ali desativado. Se você chegasse até uma semana atrás. Você via seis. Nossa. Vamos lá. Que o pessoal está interessado muito em mim. Vamos lá. 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 Vamos lá.